Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu fui fazer as fotos do meu estoque de maquiagem à pronta entrega e aproveitei aqui pra gravar um vídeo pra vocês, pra vocês visualizarem no geral assim o que eu tenho. É bem legal, tem coisa pra todo tipo de gosto, de cobertura e tal. Eu vou citar aqui rapidinho meus produtos, deixa eu dar um foco aqui. Bom, aqui eu tenho aquele pó memorizado, iluminador de Natura Aquarela. Tem o blush bronze, que é bom pra fazer contorno e também dá aquela coradinha no rosto. Tem esse duo de sombra baked que chegou da Natura Una, que é lindo, maravilhoso. Tem aqui duas máscaras, tá? Essa aqui é a super máscara, que ela não é a prova d'água. E essa aqui é a máscara tint, que é a prova d'água. Aqui temos aquela base Natura Una HD, que tem alta cobertura. Aqui a gente tem a base de Natura Aquarela, que é bem levinha, assim, pra usar no dia a dia. Aqui temos o corretivo de cobertura alta de Natura Una. Aqui temos o delineador líquido preto de Natura Aquarela. Aqui, deixa eu só pegar pra vocês. Pronto. Aqui temos também, que não tá aí na foto, o lápis cajal de Natura Una preto com a esponjinha pra esfumar. E o lápis marrom de Natura Aquarela, aquele mais simples, sem borrachinha, tá? Bom, vamos aqui pros batons. Olha só o tanto de cor. Então, aqui no meu pronto-entrega, você encontra batom líquido, mate, hidratante, vinho vermelho, todos os tons que você quiser, tá? Vamos começar aqui. Aqui começa com os vinhos e vermelhos, tá? Não vou citar os nomes, senão eu vou errar. Olha só. Aqui na frente, a gente tem esses quatro aqui, que eles são laranja. Os três são laranja. Esse aqui é o pink. O único pink que eu tenho é um pink bem Barbie mesmo. Ele é mate. Aqui na cestinha, a gente tem os tons mate. Olha, tomate. Os tons nudes. Alguns são mate, alguns são hidratantes. E aqui na ponta, tem o rosa 17, que é um rosinha BB cintilante, que é lindo também. Aqui esses dois homens, eles têm outro tipo de cobertura, são bem opostos, na verdade. Esse aqui é o batom líquido matifique, de Natura Una. Ele é o violeta, é um roxo muito lindo. E do lado, o batom Balmy, que ele é um batom hidratante. Então, esse aqui ele fica mais sequinho, esse aqui fica bem hidratante. E por último, a gente tem aqui esse pincel, que é pra pó e base cremosa de Natura Una. Ele é um pó que você consegue alcançar uns cantinhos do rosto, assim. Ele é bem preciso, muito bom. E não solta pelos, tá? Vocês podem ficar tranquilas. Então, é isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo rapidinho aqui. Pra quem ainda não curtiu a página, eu convido você a curtir. que é a Tamires Consultora Natura Tabaté São Paulo. E é isso, fique de olho aqui na página, que sempre tem foto, promoção, dicas, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!